Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, falar não né, eu vou só replantar mesmo esse cédum aqui ó, que é o cédum adulf, é uma plantinha que eu tenho há bastante anos, ela é super fácil de cultivar, olha aqui ó, que bonita que ela tá, ela tava nesse vaso aqui ó, aí eu deixei esses galhos aqui, eu vou continuar regando esse vaso aqui, pra ver se eu consigo fazer mudas, porque aqui ó, estão vendo esse pontinho verde aqui ó, já tá começando a dar mudinhas, aí eu tenho a esperança de que vai dar mudinhas nesses troncos aqui, aí vamos ver, ai cachorrada, bem na hora de gravar eles começam a latirar uns doidos, aqui também tem um já ó, essa planta que tava bastante velha, até vou aproveitar as pedrinhas, essas pedrinhas de rio aqui são muito bonitas, até tem, tem uma mulher aí, mas eu esqueci, deixa eu lembrar o nome dela, ela Debra, Debra Baldwin, ai eu não lembro o nome dela direito, eu acho que é Debra que se fala o nome dela, ela sempre fala pra não botar pedras coloridas, porque tira a atenção do vaso, aí eu boto essas pedras aqui, mas eu boto também as coloridas, as que o dinheiro comprar, a gente coloca né, mas eu sempre lembro disso, quando eu vejo os vasos com essas pedras mais rústicas, e as coloridas também, aí eu sempre lembro dela falando disso, que o melhor é deixar a planta chamar atenção do que a cobertura que tem no vaso, eu vi isso acho que num vídeo, se eu não me engano, aí tem coisas que ficam marcadas né, a gente vê situações assim e... Ai, e acaba sempre lembrando, aí aqui eu já deixei a minha terra prontinha, o substrato é aquele que tá aí no canal pra vocês verem, eu vou simplesmente colocar assim ó, porque a terrinha, deixa eu pegar um palitinho aqui, que eu gosto de fazer um buraquinho pra não forçar a entrada da planta, aí vou deixar o vasinho bem, bem cheinho, aí ele fica bem bonito né, com bastante mudinhas, e ele é super fácil de cultivar, eu tenho outras mudinhas em outros vasos lá, e... só que esse aqui era o que eu sempre tirava as folhinhas pra mim poder fazer outras mudas, tá parecendo até que o meu vaso não vai comportar todas. Vamos ficar na torcida aqui que vai, que vai acabar comportando todas elas aqui nesse vasinho, bem apertadinho, e eu quero mesmo que ela fique assim, bem apertadinha ó, bem juntinha, que não apareça, que não apareça a terra. Ai, olha só que fofinho que já tá ficando, que bonito, vamos botar mais uma aqui, vamos. Opa, olha só, que bonitinho que ficou, aí tem umas folhinhas aqui, eu vou colocar por ali, ali são os berços dos meus cactos, aqui, vamos ver se consigo colocar, eu acho que não vai dar, vamos ver aqui se cabe em outro lugar, ai, quebrei o palito, aí, ali são os meus cactos, que eu tô tentando adaptar ao sol, só que acontece que agora nós entramos no outono, e ali naquela varanda, quando era verão e tava batendo sol, agora não tá batendo mais sol, aí, agora toda manhã continua sombra direto, né, a terra faz os giros dela, e acabou que não tá agora, opa, coube, olha só que fofinho que ficou, olha, aí então, acabou que não tá batendo, aí eu tenho que tirar toda a vida essa placa aqui, e botar aqui no banco pra apanhar bastante claridade. Deixa eu mostrar aqui, eu até botei uma pedrinha aqui, pra jogar água na pedra, e aí escorrer pra não tirar as plantinhas do lugar, não sei se vocês estão vendo ali, ó, os cactinhos, mas demora muito, gente, meu Deus do céu, demora demais pra fazer isso daqui, não sei se eu vou ter paciência. Essa daqui é a que eu tô habituando ao sol, porque daí eu sou obrigada a colocar aqui, porque é um compromisso, eu quero cortar com vocês, vou mostrar pra vocês em outra oportunidade, pra cortar e replantar, ela já tá começando a formar a roseta maior, ela tá crescendo mais bonita até, porque tá apanhando bastante claridade e sol na parte da manhã, aí eu tô fazendo essa adaptação e tá ficando super legal, tá ficando bonitona. Talvez, vamos ver, né, se eu fazer o corte aqui, vamos ver se sai mudinhas aqui também, do jeito que eu quero que esse daqui dê. Aí vamos ver, né, se essas daqui desenvolve, aí eu tenho que continuar regando, porque isso aqui ainda tá vivo. Essa daqui faz, eu acho que uns três dias que eu cortei, e aí eu não passei nada. Às vezes, é, a gente, eu passo canela, mas, é, dessa vez eu não passei nada. Aí deixa eu mostrar pra vocês o vasinho da Isila, que eu coloquei no... Eu coloquei um vasinho com substrato, e coloquei a haste floral direcionada pra dentro desse vasinho de pet aqui. Deixa eu botar no lugarzinho mais claro pra mostrar pra vocês. E aqui, ó, coloquei num lugar mais clarinho. E aí, olha só, as mudinhas como já estão, ó. É aquela Isila, Ledebouria. Aí, opa, aí, as florzinhas caíram aqui e germinaram sozinhas. Eu só tive o trabalho de colocar o vaso aqui, de colocar o vaso, né, com a haste direcionada pra cá, e a natureza fez o resto. Legal, né, gente? Aí, deixa eu mostrar minha pitai aqui. Aqui é a minha única flor de maio que eu tenho. Ah, eu tenho outro vaso lá. Tô mentindo. Eu tenho um outro vaso lá, mas eu não sei se ele vai vingar, porque também tava com coxonilha. Coxonilha resolveram tirar férias aqui. Aí começaram a imundiçar as minhas plantas. Aqui é a minha renda portuguesa, não sei se eu já mostrei. Olha só que bonitona que ela tá. Olha as folhas dela, olha a minha mão. Que grandona. Bonitona, né? Aí, aqui o cacto que eu botei aqui pra apanhar a claridade, porque tava chovendo e aí tá sem sol. E ele tava com os pontos podres, com o fungo. E agora ele tá se renovando, ó. Aí, aqui, ó, é a pitaia que eu plantei, que eu tirei do cavalo, lá do... daquela mamilaria campitotricha. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai nascer. Esperamos, né? Aqui são outras plantinhas. Aqui são as onze horas que eu mostrei lá, daquela prateleira, que eu replantei, ó. A cor de rosa e a branca, que eu já mostrei pra vocês. Aqui o vasinho tá todo sujo, porque eu botei no chão ali, pra apanhar a chuva. E aí, sujou tudo o vaso de areia. Aí, aqui tá tudo na lona, ó, porque tava chovendo. Aqui também providenciei uma lona pra tampar, pra não deixar chover demais, porque já tava há três dias chovendo. Então, não dá pra deixar, né? Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais aqui. Aqui meu alho social, olha aqui que bonitinho. Ah, tá ainda fechado. Não dá pra mostrar... Não dá pra mostrar muita coisa, né? Aí, aqui é o que vocês já viram. Olha só como a prateleira tá suja. É porque fica no tempo, né? Aí, essa geniosa aqui, ó, que não dá flor, eu vou ter que replantar, botar... Eu já notei que as onze horas gostam de um solo mais gordo, digamos assim, né? Vão se acostumando com o meu gordo aí, que é assim que eu falo. Aí, ali são as plantinhas novas que eu botei na chuva, e sujou tudo o vaso, ó, porque eu gosto da água da chuva, e elas também, né? E aqui são as minhas plantinhas que vocês já estão acostumados a ver. Ok, pessoal? Um abração a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do meu vasinho, do Sedum Adolfi, que tem um outro Sedum aí que eu tô vendo, que tá na moda aí, e quem sabe eu adquiro aquele também. Mas ele é muito, muito, muito parecido. Então, eu gosto mais de adquirir plantas diferentes, assim, coisas diferentes que eu não tenho. Então, eu vou ficando por aqui, mas o meu, ó, pessoal, eu tenho certeza que o meu é Sedum Adolfi, tá? Um abração a todos vocês, tá ok? Não esqueçam de se inscrever no canal, ok? Tchau, tchau, pessoal!